Olá maternal! E aí meus amores, como é que vocês estão? Tudo legal, legal com vocês? Vamos dar início a mais uma aulinha juntinhos com a tia Camila, eu daqui e você daí. Para iniciar o nosso dia bem legal, legal, o que é que nós devemos fazer? Conversar com o nosso amigão, papai do céu! Então repete com a tia. Papai do céu, eu te agradeço por mais um dia. Obrigada, papai do céu, por abençoar a minha casa, a minha família, os meus amigos e todas as pessoas que eu amo. Obrigada por tudo, papai do céu. Você é meu amigão. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é, reza. A melhor oração é amar. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pedinhos ele cisca o som. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas sem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas sem muito medo é do gavião. Para entrar na casa do Zé, precisa bater o pé. Para entrar na casa do Zé, precisa bater o pé. Mas você tem que bater palmas também. Mas você tem que bater palmas também. Bater palmas, bater o pé. Para entrar na casa do Zé. Bater palmas, bater o pé. Para entrar na casa do Zé. Mas você tem que dizer te amo também. Te amo, mas você tem que dizer te amo também. Te amo, para entrar na casa do Zé. Precisa bater o pé. Para entrar na casa do Zé. Precisa bater o pé. Mas você tem que abraçar alguém também. Mas você tem que abraçar alguém também. Então vamos dar início a nossa aulinha de hoje. O que é que você vai precisar pegar? O seu livro Lápis e Borracha. Vai lá pegar todos esses materiais. Dá um pause no vídeo. Quando retornar, você aperta o play que a tia está aqui esperando. Vai lá pegar. Os materiais que a tia pediu. Então você vai abrir o seu módulo na página 36. Olha só que legal essa tarefinha. A noite é tão bonita que vale a pena arrancar um pedacinho do céu noturno e colá-la no meu caderno. Pena que isso seja possível apenas na imaginação. Nós não podemos arrancar um pedaço do céu e colar no nosso caderno. Não podemos, né? Então o que é que nós vamos fazer? Cole uma lixa preta no espaço acima e usando giz de cera branco e amarelo, desenhe a noite com lua e as estrelas. Se você tiver um pedacinho de lixa aí na sua casa, você vai colar no espaço e vai desenhar em cima dela lua e estrelas. Então capriche no seu desenho. Se não tiver, não tem problema. Você vai desenhar assim mesmo sem lixa. A lua e as estrelas. Capriche! Você sentiu a textura da lixa? Ela é lisa ou é áspera? Se você conseguiu arrumar a lixa, ela é lisinha ou ela é áspera? Você vai colar e depois vai fazer um vídeo seu para a tia mostrando o seu desenho bem lindo. Então capricha na sua tarefinha e não esquece de mandar aquela foto maravilhosa lá no nosso grupo que eu estou esperando muitas fotinhas, tá bom? Não esquece! E podendo, você vai pegar uma folha à parte aí na sua casa e vai fazer um desenho bem lindo representando o dia e a noite. No dia nós temos o quê? Sol! E a noite nós temos lua e estrela. Então capriche no seu desenho e mande lá no nosso grupo que a tia está esperando, combinado? E aí, gostaram da tarefinha de hoje? Espero que sim! Então por hoje estamos encerrando. Foi muito legal estar juntinhos com vocês. E amanhã eu espero por todos para encerrar a nossa semaninha. Beijinho no coração. Fiquem todos com Deus! Beijinho no coração! 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 Beijinho no coração!